Eu estava parado na zona a ver o tempo passar Desabafei com uma folha tudo o que eu sentia Um dia arrebenta a bolha, nasci para lutar Fiz a minha própria escolha e hoje estou na via Jesus vou ao teu encontro, a minha fé sou eu que a hoje Se life teu volta estou tão tonto, com teu direito tu ficas louco Já nem penso no futuro, eu vou é viver agora Viste-me abolir no duro, para chegar a minha hora E não dá certo, eu juro com o furo, sem fazer nenhuma manobra Eles fizeram obras ao muro, e eu cá abolir na obra Rafa, eu compito, pude, vem como o kit, pude Hoje está tudo nice, cool, eu fiz-te um part-time full Parado na zona não foi, passei, família na merda ou então passei À espera do bolo pelo correio, hoje eu estou a dar mais cartas com o meu cartão Eu estava parado na zona a ver o tempo passar Desabavei com uma folha, tudo o que eu sentia Um dia rebento a bolha, nasci para lutar Fiz a minha própria escolha e hoje estou na via Sim, mas hoje está tudo em dia Está tudo em dia Está tudo em dia e é tudo fruto da cria Sim, mas hoje está tudo em dia Está tudo em dia Está tudo em dia, obrigado a vocês família Eu pedi a minha fé para eliminar-me os passos Ainda estou fora de pé em fazer estragos Não se ando em rap e sou para os palhaços E eu a nadar contra a merda sou dela Quero esproço Estou aqui de pato, ter um tipo de auto sem culpa Os meus spot top é sem outspot Estou a fazer o meu pato com a minha turma Sento aqui de cospe, não vi de fares Vou um piso veloz e à bruta Quando eu drop toque, levo o bloco logo Eu sou um big dog na luta A vida foi foda e minha mãe lutava Coração com medo mas eu sonhava Quantas foram as lutas com alma de fada Aguentámos o drama sem pedir nada Amigos são poucos assim da brasa Família na via e ajuda escassa Cigana por nós é tudo para casa Eu estou filho e artista e renda na casa Eu estava parado na zona a ver o tempo passar Desabafei com uma folha tudo o que eu sentia Um dia rebento a bolha, nasci para lutar Fiz a minha própria escolha e eu estou na via Sim mas hoje está tudo em dia Está tudo em dia Está tudo em dia e é tudo fruto da cria Sim mas hoje está tudo em dia Está tudo em dia Está tudo em dia e obrigado a vocês família Tchau Tchau